Perdoe o dia favelado, lança por elas que elas se amarra O Nandinho moleque doido O Nandinho já namorei uma vez, não sei bem como é Vem caralho, vivi achupando o peitinho dessa mulher Eita porra, era punheta e boquete ao sal sarrando O dia um clima esquentou e ela vem sentando Vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando, vem sentando Depois que ela perde o capaço que vira mulher Ela vem sentando na piroca de quem quiser Ela pode dar pepeca pra vários moleque O favelado, a novinha nunca esquece Faz o Nandinho, a novinha nunca esquece Ela pode dar pepeca pra vários moleque O favelado, a novinha nunca esquece Faz o Nandinho, a novinha nunca esquece Beijo de favelado, lança palas que ela se amarra O Nandinho, moleque doido O Nandinho já namorei uma virgem, sei bem como é Vem caralho, vivia chupando o peitinho dessa mulher Eita porra, era punheta e boquete ao salsarrando Um dia o clima esquentou e ela vem sentando Depois que ela perde o capaço que vira mulher Ela vem sentando na piroca de quem quiser Ela pode dar pepeca pra vários moleque O favelado, a novinha nunca esquece Faz o Nandinho, a novinha nunca esquece Ela pode dar pepeca pra vários moleque O favelado, a novinha nunca esquece Faz o Nandinho, a novinha nunca esquece